Fala, players! Tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e dessa vez é de The Sims 3. E bom, eu tava jogando aqui de boa, né? Tava jogando um pouquinho off, porque isso aqui não é uma série oficial, né? Enfim, aí eu decidi gravar, porque eu pensei, ah, vou gravar. E esse aqui, pra quem não sabe, é o meu sim, tá? Se você não assistiu outro vídeo, se é que eu postei outro vídeo com esse sim aqui, esse aqui é o meu sim, ó. Esse aqui é o saradão, era pra ser o Yago, ou seja, eu, só que eu sei que não tem nada a ver comigo, né? Mas, me custa sonhar. Enfim, o meu sim, ele tá fazendo o macarrão com queijo, porque, não, não, o macarrão com queijo, na verdade é o Waffles. É isso aí. E meu sim tá quase melhorando a habilidade de culinário, ó. Quando eu tava jogando em off, gente, eu subi um pouco da habilidade dele de violão. Violão. Ih, bosta. Só porque eu falei que a habilidade dele tava subindo, ele foi lá e queimou. Mas tá bom, tá bom. Ele ganhou um pouco de nível de habilidade de culinário, né? Mas beleza. E vamos fazer uma refeição rápida aqui, já que ele fez merda. Então vamos comer um negócio aqui. E hoje é o dia de folga dele, gente. Quer dizer que a gente pode zoar um pouco, né? Então vamos zoar um pouco. Eu comecei a fazer uma pintura aqui com ele. Olha, olha que pintura maravilhosa. Olha. Depois não vai continuar ali, tá, o Yago? Vocês vão ver muito eu falando comigo mesmo em terceira pessoa, beleza? Então tá. Ele quer aprender habilidade de lógica e aprendibilidade de pintura. A habilidade de pintura ele vai aprender agora. Mas de lógica eu já não sei, né? Mas beleza. Vamos lá? Vamos lá, gente. Vamos lá. Olha. Olha a roupa do Yago, olha. Tudo em gótico, com esse relógio suave. É gótico não. Só um pouco assim... Preto, né? Um pouco não, né? Totalmente preto. Totalmente também não. É só uma roupa bem básica. Porque do jogo base, então é bem básica, entendeu? Básica, base... Ai, ai, que bosta. O que eu queria fazer, gente, é uma festa. Mas primeiro a gente precisa conhecer muita gente, né? Então eu quero fazer umas coisas bem loucas aqui nessa série, gente. Tipo, boom. Série. Será que vai ser série? Eu não sei. Vamos ver. Isso aqui é sem responsabilidade. Porque eu não quero, tipo... Eu quero uma série sem continuar. Então, por enquanto... Não é oficial essa série. Por enquanto. O que será que o Yago tá desenhando? Melhor, o que será que eu tô desenhando? Vamos lá, Yago. 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 Pronto, 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 pronto. Agora você precisa fazer sabe o quê? Bom. Vamos ver. Ah, é, gente. Tem uma oportunidade aqui. Vamos ver se dá. Onde que é a oportunidade? Aqui, ó. A habilidade é... É, visitar a escola aqui e apresentar pra escola. Só que só abre de meio-dia até as quatro horas. De segunda, de terça, quarta, quinta e sexta. Beleza, então, gente. Vamos visitar alguém aqui? Vamos na praça, né? Já que não tem nada pra fazer em casa. Ô, tem. Vamos ver. Ah, é, gente. Eu vou mostrar aqui como que meu sim já melhorou no violão. Vem cá, ó. Reparem só aqui como que meu sim melhorou no violão. Reparem só. Ó, ó. Já dá pra tocar um... Tutis, tutis, tutis. Aqui, ó. Ó, ó. Ouve. Ó. Prisão. Tum, 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 tum. Ó, viu? Isso não tá ficando bom, viu? Ele quer o quê? Ele quer melhorar a habilidade de violão. Beleza. Já que hoje é o nosso dia, assim, de folga, vamos visitar aqui a casa da... da Kennedy. Da família Kennedy. Que quem sabe nós não consegue passar a perna nela também, né? Porque nós não pode viver nessa pobreza, né, gente? Nós estamos numa pobreza só. Vamos só esperar... Melhorar a habilidade de violão. Aê, beleza, gente. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá visitar a casa da Kennedy. Não, não. Primeiro nós vai aqui, ó. Nós vai... Nós vai no banheiro. E se não, né, nós não quer fazer feio lá na casa da mulher. Vai, Aileen Kennedy, se não me engano. Aê, vai soltar um Barroso, já pensou? Ele chega na casa da mulher. Oi, tudo bem? Posso usar seu banheiro? Aê, vai lá e surge o banheiro da mulher tudo. Já pensou, gente? Já pensou? Não pode, não pode, não. Claro que não pode. Agora nós pode ir lá, ó. Vamos vir aqui, ó. Ah, não. A Aileen já tá aqui, já tá... Já fui convidada, então tá de boa. Oi, tudo bem? Então... Então, né... Oi, Aileen. Então, vamos fazer um amigável. Vamos conversar com ela. Sabe, eu não quero ver essa casa. Nossa, olha que casa bonita, gente. Vamos conversar aqui na minha amizade e tal. Vamos... Véio, eu conheço ela já. Ela é o que, minha? Ah, não. Eu não conheci ela, hein? É, nossa, sabe? Ó, ó. Vamos conhecer aqui, gente. Só de boa, só de boa. É, vamos falar sobre arte, porque arte é uma coisa assim que... Eu gosto, sabe? Eu gosto muito de arte. Eu gosto de fazer arte. Ai, ai, que bosta. Enfim, né? É, então, ela entende. Você gosta de tentar? Não, eu não gosto. Puta merda. Ela não suporta a arte. Então, olha, eu não quero, eu não quero, assim, sabe? É, não quero me dar mal com você. Eu só quero, só quero passar o rodo, sabe? É, passar o rodo. Eu só quero passar o rodo mesmo e tal. Vamos conhecer mais real, porque o homem não quer dar close errado, como dizem, né? O homem não quer dar close errado aqui, não. Ahn, ela não gosta de arte. Ela não gosta de arte. Ela não gosta de arte. Aí, ó. Eles já estão se dando bem, gente. Já estão se dando bem. É assim que se faz, viu? Ó. Já nós aqui, já tá de boa. Então, é... Meu sim, tá com fome? Vamos ver se tem alguma coisa aqui pra comer na casa dela, né? Porque se tiver alguma coisa pra comer, vai ser ótimo. Vamos comer o jantar aqui? Vamos ficar à vontade na casa dela, sabe? Uma coisa que você pode fazer quando você tá na casa do outro, você chega lá na casa dela e, tipo... Faz macarrão com queijo mesmo, sabe? Só pra você. Só pra você. Você não faz pra ninguém, não. E se ela falar assim... Ah, você tá se comportando mal? Foda-se, velho. Foda-se. Você tá na casa dela. Ela deixou você entrar, então você pode, assim, ficar de boa mesmo. Você pode fazer comida. Você pode ficar à vontade mesmo, sabe? É de boa. E ela vai mandar eu embora, não vai? A trouxa vai lá e vai fazer uma comida pra ela. Beleza. Faz aí uma comida pra você. Mas deixa eu fazer aqui a comida pra mim, tá? Deixa eu fazer a comida pra mim aqui, porque eu quero fazer a comida pra mim. Dá licença. Vamos fazer a comida, então. Beleza. Ah... Não, ah, velho. Ah, não, não, não. Você não fez isso, não, né? Você não fez isso, não. Tá bom, tá bom, tá bom. Próxima vez eu taco fogo na sua casa, tá bom? Ó, só pra avisar mesmo. Próxima vez eu taco fogo na sua casa, ó. Ah, vamos embora pra casa, Thiago. Vamos embora pra casa. Eu tô indo embora pra casa. Meio triste. Porque só porque eu quis fazer uma comidinha aqui pra mim, ela me deixou, mas beleza. Eu tô de boa. Eu tô de boa. Eu não tô nem aí, não, não. Não tô de boa, tô de boa. Vou até que limpar um pouco meu prato, né? Porque isso aqui tá sujo desde ontem. Não sei de quanto que isso aqui tá sujo. Mas tá de boa, tá de boa, tá de boa. Tá de boa. É, tá de boa, tá de boa. É, vamos, é... Vamos comer o jantar aqui. Agora eu posso roubar meu carro com o que? Dá licença, dá licença. Uma coisa que eu quero, gente, é... Fazer um jardim aqui pro Iago. Quer dizer, pra mim. Pra mim, pra mim. Eu vou falar comigo agora em primeira pessoa. Eu quero fazer um jardim aqui na minha casa. Porque sim. Né? Sim. Porque é uma coisa bem legal de fazer, ó. Vamos aqui, ó. Ele tá melhorando já a habilidade de culinária, viu? Ele já tem três níveis aqui, ó. De violão, um de culinária e um de pintura. Meu Deus. Dia de azar. Por isso, ó. E por isso que eu fico mandado embora. Porque eu tenho azar na vida. Azar no amor. E azar no azar. Eu tenho azar em tudo. Eu tenho azar em tudo, gente. Esse Iago aqui sou eu na vida. Eu sou uma pessoa azarada demais, ó. Eu sou tão azarada que eu faço macarrão com queijo. Eu sujo o fogão tudo. É assim mesmo. Esse Iago aqui sou eu na vida. Vamos comer aqui. E vamos limpar, né? Porque, ó. Casa limpa. Se você mora sozinho. Mantenha a sua casa limpa, sabe? Ó. Como eu. Olha o que eu tô fazendo. Eu vou lá. Eu pego minha... Meu pratinho. Eu vou lá e limpo, entendeu? Fogão. Fogão. Fogão, você não é Iago. Fogão, você pode achar sujo. Mentira, mentira, mentira. Não. Eu vou dar bons exemplos aqui. Crianças. Crianças que me assistem. Quer dizer, pessoas que me assistem, né? Porque não são crianças. Eu não sei. Não sei a idade de vocês, mas beleza. Sempre limpe em um fogão. Por mais que seja chato. São nossas tarefas de casa. Se você mora sozinho. Pra isso que serve o The Sims. Você controlar uma vida e saber que você tem que fazer as coisas tudo. Quando você tá sozinho, sabe? Pois é. Olha, olha, olha essa minha cuequinha, gente. Olha, olha, olha. Olha, nossa. Então, gente. Eu vou terminar o episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E deixa seu like. Sejam os floritos. Olha, ele tá pensando na Erin. A Erin. Ó. A Erin deu um... Deu um shiki nele lá. A Erin brigou com ele porque eu não gosto de arte. A Erin mandou ele embora. Mas mesmo assim, ele fica pensando nela. É assim mesmo, velho. Como eu disse. Esse sim aqui sou eu na vida. Esse sim aqui gosta de... É... Sabe, né? Ele gosta de ser iludido. Mas tudo bem. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like. Se inscreva caso o vídeo não seja inscrito. É... Comenta aí o que você achou. E... Bom. Até o próximo vídeo, né? Um beijão a todos. E se você assistiu até aqui. Comenta aí. Hashtag banana. Hashtag banana. Beleza? Então é isso. Fui e tchau.